Eu quis tanto ter você, quando você não me quis E agora a gente é feliz E ponto, com amor se paga amor E o ditado é quem diz E a gente ama assim, sem dar desconto Deixa eu ser mais leve que você Essa coisa que faz flutuar Deixa que te faça entender